É uma fala aberrante, aberrante. Tem duas coisas ali que ele fez que são muito graves. Primeiro é o seguinte, ele falar que é armação do Moro, ele tá falando o quê? Que a Polícia Federal é a cambalaxeira? É isso que ele tá falando? Foi isso que ele falou? Porque o Moro não ia conseguir armar sozinho? Então ele tá dizendo o quê? Que a Polícia, o Presidente da República, tá dizendo que a Polícia Federal armaria uma operação? Tá, ele falou isso. Ele falou isso. É uma coisa assim, eu fiquei atônita. E depois, a crueldade. Porque assim, a gente se acostumou tanto com o bolsonarismo que as pessoas não tão vendo o que aconteceu ali. Ele tá debochando de alguém ameaçado de morte, um plano de morte pelo PCC. A filha do cara já tinha plano pra matar. E ele tá debochando? Assim, eu sinceramente não sei nem como começar a analisar isso. Porque foi uma fala aberrante e que não tem tido a atenção a esse ponto de como tá parecida com o bolsonarismo. Não dá, Fabiola. Não dá. Isso não é forma de fazer oposição. E ele é o Presidente da República. Foi muito grave o que aconteceu. Foi muito grave essa fala dele. Não foi defeito de comunicação que nem estão dizendo. O Presidente da República não pode dizer que a Polícia Federal do Brasil arma operações? Não dá. Assim, sinceramente, achei bem grave. E não está tendo a reação devida porque talvez a gente tenha sido anestesiado nesses últimos quatro anos ou não queira ver que as coisas estão prosseguindo do mesmo jeito que estavam antes. É, ok.